Hey, censuradas! No ano passado, eu fui convidada pelo canal I para celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+, junto com outras personalidades da nossa comunidade e para relembrarmos o que essa data tão importante significa. Esta campanha, intitulada LGBTQIA+, e Special Spot, ganhou dois prêmios internacionais, o Promax Award Latin America, nas categorias Uso de Influencers e Anúncio de Serviço Público, ganhando assim reconhecimento global. Foi uma experiência muito especial para mim, por isso hoje eu decidi compartilhar um trechinho dela com vocês, junto com algumas cenas que ficaram só nos bastidores. Tudo isso em homenagem à data de hoje, 28 de junho, Dia do Orgulho LGBT. Vem comigo! Queer, essa palavra é muito usada para se referir aos LGBTs em geral, mas também significa diferente e questionadora. Eu acredito que essa conversa vá muito além de conquistar novos direitos. Por mais que isso seja extremamente importante, tão ou mais importante é educar a sociedade para respeitar as diversidades. Caso contrário, muitas vezes nossos direitos são ignorados ao bel prazer de quem detém o poder. Outro ponto importante é a gente começar a pensar nas questões referentes à interseccionalidade, que é quando uma pessoa faz parte de mais de um grupo marginalizado. É preciso criar instâncias especiais para tratar desses casos e para desenvolver políticas públicas direcionadas. Se a gente fizer uma análise do panorama internacional, é fácil perceber como os países que têm o maior progresso social são justamente os que abraçam a diversidade. As causas LGBTQI+, não afetam apenas a quem faz parte da comunidade, mas têm uma interferência direta nos avanços sociais do Brasil. Sendo assim, a melhor coisa que a gente pode fazer como sociedade é aprender que o mundo é formado por pessoas plurais e tomar a responsabilidade de passar esse conhecimento para as gerações futuras. Ser queer juntos é o que nos faz mais fortes. E enquanto houver preconceito, eu faço questão de ser símbolo da resistência. A nossa luta é urgente. É para ontem, não para amanhã. Um mês para lembrar que temos orgulho sempre. Bom, censuradas, eu espero que vocês tenham gostado dessa homenagem. Se você tem orgulho da diversidade, seja você LGBT ou não, deixe seu like nesse vídeo e um comentário bem bonito aqui embaixo para deixar essa experiência ainda mais especial, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para todas as notificações. Afinal, toda semana, sem falta, eu trago novos vídeos com várias dicas LGBTs, diversas dicas para você assistir ou para você ler ou para você saber, aprender sobre o nosso mundo, tá bom? Então, se você, inclusive, tiver um tema que você queira ver aqui no canal, pode deixar nos comentários também, que eu sempre estou lendo, tá? Inclusive, se você se interessou pelo vídeo de hoje, gostou do tema, quer ver mais vídeos nesse estilo, eu tenho uma playlist que tem tudo a ver. Então, para você ter acesso, é só você clicar aqui ou aqui no final do vídeo, tá bom? Um beijo e te espero lá no Instagram, porque lá eu também dou dicas diárias do universo LGBT. Tchau, 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 tchau.